Yeah, eu sou o mesmo, gordinho favelado, cê dizia zoado Não botou fé no corre, vê que hoje eu tô mudado Não mais emocionado, nossa ideia não encaixa Amava sua boca, hoje eu amo a boca do caixa Gastando meu dinheiro, em vício pros herdeiros É bom viver na farra, mas família vem primeiro Esqueço quem me esquece pra não ser mais esquecido